Você precisa ver essa mansão do pop star Drake. O cantor que recentemente cancelou o seu show no Lollapalooza, mora nessa mansão que fica na Califórnia e atualmente está avaliada em 100 milhões de dólares. Projetada pelo arquiteto Ferris Rafaoli, essa casa tem 46 mil metros quadrados e possui piscina aquecida, quadra de basquete com o padrão da NBA e diversos outros cômodos e todos com materiais luxuosos e de alto padrão. Mas agora me disse.